Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente vai fazer esta autostrada quase toda... Não sei... É a primeira vez que a gente vai fazer esta autostrada toda completa Não é? Já fizemos até com um deixo, ou o que é que foi? Até Pinela Mas hoje vamos até a Brantes Isto vai até a Brantes Nem sei quanto é que se paga de protagens Exato Que é ventania, burro Azeiros Portanto, 182 km Bem, fizemos praticamente 86 km de autostrada E posso vos dizer que não foi fácil Há uma média de velocidade entre os 110 e 120 km De vez em quando nas descidas Lá íamos aos 130 km Por aí assim Agora qual será a saída aqui? Não é esta? É... É... É pá, estamos a andar praticamente há... O sondésimo quarto, quase a uma hora A uma hora, se calhar nem tanto Nem tanto Portanto, agora vamos ter que sair É mais à frente Acho que é nesta aqui É nesta aqui É nesta aqui Estás bem Sónia? Estás bem? Estás bem? Eu tenho as mãos geladinhas Pois, tenho as mãos geladas não Tenho as mãos geladas Pois Já fizemos 87 km Só Só Ainda faltam 99 Mas pronto É... Agora esta aqui Esta estrada aqui É a A23 É a tal que vai até a Brantes Era a estrada que eu apanhava Quando vinha para a tropa Saía na A1 e entrava nesta Mas aquela autoestrada até se faz bem Se não fosse... A moto é que não dá mais Pois, já não houve A partir daqui já não houve nada Pronto, vamo lá Siga o caminho A saída é aqui Agora não tens... É... Eu com o GPS mano E agora acho que já não temos mais autoestrada Agora já não temos mais autoestrada Será que isto tem aqui entrada ou tem? Tem... Isto é... É... Estão fixo Tem... Tem... Caraca... Aquele gajo parece que vai fazer corridas Jesus... Parecia que ia numa pista Ai... É... Costuma aqui abrir a... A viseira Ainda por cima vai tudo para o mesmo sítio Então pá... Caraca... Ai... Isto tem ali um semáforo aqui... Não está a fazer nada... Olha aqui... Parou... Parou e parou... E ficou tudo atrás dele... É que caraça... É tão fixo... Pô... É isto é muita gente... Está muito fixo... Acho que nunca aqui passei... Olha... Estão-me a ligar o André... Estão-me a ligar o André... Estão-me a ligar o André... A famosa Nacional 2... Km 413... Já para baixo de Abrantes... E a seguir vamos parar aí num sítio qualquer... Onde houver um cafezinho... A estrada está muito boa... Um pavimento brotão... A linha do comboio passa mesmo ali ao lado... Um pavimento brotão... Tem bateria... Tem memória... Porque a réia que isto deixou de gravar... Estão fixo... Pá... Este é a física... Uma praia... Se calhar é mesmo... Faz a mesma praia aqui... Pá... Estão fixos... Pá... Isto é fixo! À distância parecem ovelhas, mas se calhar lá ao pé deles são boixes, eles parecem pequeninos à distância. Acho que nós vamos passar por cima da barragem, se não me engano. Se calhar são. E tem ali um lagozinho artificial, mas está aí tudo desmanchado. Isto deve ser algum hotel, se calhar não? Mas estão a construir ou isto está abandonado? Não percebo. Parece que está abandonado. Não parece? Não sei. Ou então estão a construir ainda. Não sei. Não dá para perceber. Tão fixe. Depois da água. E é isso, o fogo. ? Triste. Estou na minha vixão. Para ver o fogo. É isso aí. O que foi? Música 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 Para onde a gente ir a Moro? Música Música Faltam 17km Música Isto aqui é a barragem, não é? Ou não? Por que não? Mas olha aí para baixo, aí para baixo não tem água nenhuma A barragem, não é? Se inscreva no canal E aí o meu pontapé, o que fiz? Isto aqui é praia fluvial, isto aqui é praia fluvial, mas isto está muito esmazelado isto fazia-se aqui um areal brutal Supostamente é aqui, ponto em contra, mas eu acho que a gente vai à vila e vamos ver se avancamos lá num sítio pra comer E depois dizemos-lhe onde é que estamos e ele, pois não vale a pena vir pra aqui, vale a pena vir pra aqui Nem há aqui nada Ainda pensei que tivesse um café ou qualquer coisa, tipo a Senhora da Ribeira Isto é arranjadinho, até era fixe, mas também com a água assim, cheia de algas Tchau 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 Tchau